MQTV, oferecimento, veja, revista interativa, é uma copa para você jogar. Olá, boa tarde, essas são imagens ao vivo de Cuiabá. A temperatura nesse momento é de 23 graus, o vento fraco no momento, a umidade do ar está baixa, bem fresquinha no momento, daqui a pouco eu te conto para previsão do tempo. Agora vamos aos destaques dessa edição do MQTV. O MQTV vai receber jogo da Liga Brasileira de Futebol Americano. Fim de semana será de tempo seco, baixa, umidade do ar, frio e durante uma semana, umidade do ar cai e deve ficar abaixo de 30% de todo o estado de Mato Grosso. Decretada a situação de emergência em Marcelândia, um documento para decretar a situação foi elaborada pela equipe de defesa civil e pelo prefeito. Mato Grosso vence o campeonato brasileiro de vôlei de perigo. Mato Grosso agora está na primeira divisão da modalidade. O incêndio atinge assentamentos do Peixoto de Azevedo. O incêndio teria começado na região há pelo menos 10 dias. Grave acidente entre carreira e vã próximo a Noves. O motorista Jeremias Alves Pereira, de 49 anos, morreu na hora. Essas e outras notícias agora no MQTV. Começamos a edição falando de Chapada, que vai receber o jogo da Liga Brasileira de Futebol Americano. Neste domingo, a cidade de Chapados Guimarães vai receber pela primeira vez uma partida válida pela Liga Brasileira de Futebol Americano de 2010. A partida que terá início às 9h acontece no estádio Apolônio, Bore, e o adversário será o time de Tubarões do Cerrado. O confronto é válido pela quarta semana da temporada. O time do Arsenal faz a estreia com um dos mais bem cotados times candidatos ao título do brasileiro. Quem não puder ir, o jogo será transmitido pela internet via site do Arsenal www.cuiabaharsenal.com.br O fim de semana será de tempo seco. Baixa umidade do ar e frio. Durante o final de semana, a umidade do ar deve ficar abaixo dos 30% em todo o estado do Mato Grosso. Confira agora a previsão do tempo. Aliás, vamos para previsão do tempo agora. Vamos lá. Até tempo seco, baixa umidade do ar e frio. Serão assim os próximos dias em Mato Grosso. De acordo com o Instituto Nacional de Precisas Especiais, durante o final de semana, a umidade do ar deve ficar abaixo dos 30% em todo o estado do Mato Grosso. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que a umidade do ar gire em torno de 60%. Abaixo disso, já é perigoso para a saúde humana. Uma nova frente fria já começou a diminuir a temperatura no estado. Amanhã, a mínima pode chegar a 10 graus e a máxima a 24. Não há uma visão de chuva para o estado e o mesmo com o frio. O sol vai predominar. Decretada a circulação de emergência em Marcelândia. Um documento para decretar a situação que é elaborado pela equipe de defesa civil e pelo prefeito da cidade. Mato Grosso vence o Campeonato Brasileiro de Boa e Juvenil. Agora o estado está na primeira divisão da modalidade. Daqui a pouco a gente volta com o MTDV. Mato Grosso vence o Campeonato Brasileiro de Boa e Juvenil. Mato Grosso vence o Campeonato Brasileiro de Boa e Juvenil. Vamos falar agora da situação de emergência em Marcelândia que foi decretada. Foi decretada a situação de emergência na cidade de Marcelândia. Um documento para decretar a situação foi elaborado pela equipe de defesa civil e pelo prefeito Adalberto Diamante. O documento já foi finalizado e na segunda-feira deve sair a confirmação no Diário Oficial. Com a situação de emergência, o município passa a receber verbas para a reconstrução da cidade. E fica dizendo o processo solicitatório para algumas compras com medicamentos, por exemplo. E é importante que o documento seja enviado para a Secretaria Nacional de Defesa Civil. É para que ocorra o reconhecimento por parte do governo federal. Mato Grosso vence o Campeonato Brasileiro de Boa e Juvenil. O estado agora está na primeira divisão. O time de vôleibol de Avenida Mato Grosso faturou o título do Campeonato Brasileiro na categoria. Todo o campeonato foi sediado na cidade de Colíder. Ontem à noite foi a grande final. A nossa seleção venceu o time de Amazonas com facilidade por 3x300 a 0. Depois da vitória, os jogadores foram recebidos com carreata e destilaram o carro do corpo de bombeiros da cidade. Pelos moradores do município que fizeram muita festa. Mato Grosso agora está na primeira divisão da modalidade. Em instantes aqui no MNTV você vai ver em 100 cartinhos de assentamento de Peixoto de Trevedo. O incêndio teria começado na região há pelo menos 10 dias. Grave acidente entre garreta e vã próxima a Nobres. O acidente, o motorista Jeremias Alves Pereira de Pérez Lavianos morreu no local. Daqui a pouco a gente volta com essa edição do MNTV. Agora 15 horas e 27 minutos. Faz 24 graus na cidade. 23 graus em Peabá. 27% de umidade. Boa de volta. Boa de volta. O incêndio atingiu o assentamento de Peixoto de Trevedo. O incêndio teria começado na região há pelo menos 10 dias. O incêndio preocupa moradores de 11 assentamentos da cidade de Peixoto de Trevedo a 692 km de Cuiabá. O fogo está queimando rápido com a vegetação seca e já queimou cerca e as pastagens e também já matou animais. O incêndio teria começado na região há pelo menos 10 dias. Segundo a prefeitura do município, o maior perigo está na União do Norte, município que fica a 70 km de cidade de Peixoto de Trevedo. Por lá, o fogo já teria consumido 30 mil hectares da vegetação. A Defesa Civil Estadual informou que vai encaminhar duas aeronaves para ajudar no combate ao fogo no local. Um grave acidente ocorreu entre uma carreta e uma van próxima a Nobres. Um acidente grave envolvendo uma carreta e uma van acontecendo no quilômetro 560 da BR-364 próxima a cidade de Nobres. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta tinha placas de mais de grande e o motorista da carreta teria dormido ao volante e acabou perdendo o controle do veículo. Ainda segundo a PRF, o motorista Jeremias Alves Pereira, de 49 anos, morreu no local. Nenhum dos passageiros da van que saiu de Sinop morreu. Os primeiros atendimentos da PRF ao todo, três passageiros tiveram algum tipo de ferimentos e quatro deles ficaram gravamente feridos. O trânsito no local está em meia pista, por isso é necessário que os motoristas que forem passar por lá redobrem a tensão. Há um desvio pelo pátio de uma das empresas que está ajudando a manter o fluxo de veículos pela rodovia. A gente fica por aqui em outras notícias no Bom Dia Mato Grosso de dia 22, que é domingo que vem. Eu estarei de fola por motivos escolares. Dá todas uma boa semana. Até lá! Música 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 TV, oferecimento, veja, revista interativa, uma copa para você jogar.